O HyperOS já está disponível no smartphone Poco X5 Pro, eu vou falar mais detalhes sobre essa nova atualização aqui neste modelo. Eu vou entrar aqui em configurações, na opção sobre o telefone, pode ver que ele está na versão MIUI 14. Eu vou procurar aqui novas atualizações e pode ver que até o momento, agora que eu estou gravando esse vídeo, ele não tem ainda a atualização disponível para o HyperOS, eu ainda não consegui atualizar esse smartphone. Eu pesquisei algumas informações sobre a atualização do HyperOS neste modelo e segundo informações, ele está para receber a nova atualização agora no primeiro mês desse ano, mas até o momento não consegui a atualização. Caso você já tenha conseguido atualizar seu smartphone Poco X5 Pro, deixe nos comentários. É esse vídeo rápido que eu queria falar para vocês, não esqueça do seu like e até o próximo vídeo.